O que? Eu sou o Vlad Oliver. Tem gente me dizendo que nessa toada eu não vou chegar lá nunca. Acontece que tudo tem um começo, não é mesmo? Já temos mais de 130 vídeos na parada, meu. Quando a coisa começar a ficar complexa, o pessoal vai reclamar que eu esqueci de explicar as coisas simples. O sininho mostra pra vocês o Greyscale Gorilla, um site imperdível para quem quer aprender cinema 4D direito. Confere aí. Bem, o que eu quero mostrar pra vocês diferencia muito o cinema 4D dos outros softwares de computação gráfica com que a gente está acostumado a trabalhar, ok? Ele é extremamente versátil para receber a instalação de plugins, de ferramentas desenvolvidas fora do software e outras coisas como o browser. Veja, entrando nessa aba aqui, eu vou mostrar pra vocês uma coisa na área de presets, que é o seguinte. é esse Greyscale Gorilla Light Studios, ok? O que que é isso exatamente? Veja, é uma série de estúdios prontos, com a luz já ajustada, com os materiais já ajustados, de forma que eu possa fazer muito rapidamente um render. Veja, de tal maneira que eu já tenho o cenário pronto, com luzes, com defletores, com tudo que eu tenho direito aqui. Para facilitar a minha visualização, caso eu queira trabalhar com esse tipo de projeto já pronto, ok? Eu mesmo, nos meus 20 anos trabalhando no 3ds Max, criei uma biblioteca semelhante, que eu vou mostrar pra vocês num próximo vídeo. O cinema 4D já tem isso pronto pra gente aqui, ok? Para isso, é necessário que você vá a este site aqui, greyscalegorilla.com Que é um site que te fornece, além de uma série de produtos, estamos falando desse produto aqui, ele te oferece uma série de tutoriais com os quais você pode aprender a trabalhar com cinema 4D pra valer, ok? Nós vamos falar muito sobre projetos desenvolvidos aqui, que na minha opinião, esse site engloba 100% do que você precisa saber pra operar bacana o cinema 4D, ok? Ele é responsabilidade desse sujeito aqui, que é o Nick Campbell, e acho que isso aqui é um excelente produto pra gente ter como incremento nos softwares de construção tridimensional com os quais a gente trabalha, ok? Greyscale Gorilla, gente! É a Macacada Reunida! Se treinamento é contraindicado para a Macacada Reunida, tenta um caixa de banana. Pelo menos você adoça a vida de quem te balança nas árvores. Um vídeo gratuito de tecnologia é o Abraço da Causa. Abraço você também!